Então, Journey foi originalmente lançado pro PS3, e falam que é um dos melhores jogos do console, olha só, eu nunca joguei, então eu quero jogar, e é isso, me parece ser bem bonitinho e fofinho, e é o jogo favorito de um monte de gente que eu conheço, então talvez seja bom. Santa Monica, mano, what the fuck, Death Game Company, tá, eu já comecei a jogar o jogo uns anos atrás, mas nunca zerei, né. A CIDADE NO BRASIL 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 É isto. O que é isto? Bizarro. Então. Nosso objetivo vai ser chegar lá, eu aposto, né? Ok. Bem estiloso o jogo, né? E bonito, obviamente. Bem estiloso. E o Cascol cresceu? Calma aí. Oh, louco. Dá pra dar, tipo, uma planadinha. Que legal. Não sei direito do que este jogo se trata ainda, mas... Dá pra perceber que certamente é um jogo especial, né? Não sei direito do que este jogo, né? Tá, estranho, né? Esse movimento que o nosso amiguinho pode fazer. Pode deslizar, né? Genial, genial. O que que é aqui em cima? Hum... Como é que eu subo ali? Se eu subo ali, né, no caso... Hum... Talvez não... ... ... ... ... ... ... ... ... Aham, aqui agora, manter pressionado. Dá um super pulo, ou não, muitos pedacinhos, ô louco, olha que interessante. Meu cachecol cresceu. Da hora, da hora, da hora. Isso foi incrível, eu diria, hein? Cadê a montanha? Boa. O que eu faço aqui, mano? O que é isso? Credo. O que é isso? 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 Eu tive uma alucinação muito louca aqui. Mas eu posso continuar, então. Eu espero. Tchau. 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 Eu tenho que voar, ou ir voando, meu cachecol não é suficiente, estou triste. Talvez seja um monte de pedacinhos agora. Meu Deus, mas é muita coisa, ah, daí eu materializo uma ponte, cadê o meu amiguinho? Olha só, mas daí vai faltar mais né, eu vou ter que materializar mais pontes. Genial, negócio brilhante ali. Que isso mano, meu cachecol tá mais longo ainda. Meu Deus do céu, agora que eu entendi que eu vou consumindo esses desenhos que tem no meu cachecol quando eu pulo, quando eu voo no caso, sei lá. Eu deixo ele mais longo pra voar mais né, interessante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Não tem como eu, complicado né? Tem mais coisa ali ó. Lá, mais negócio pra alongar o cachecol né? Da hora, da hora, da hora Só vamos, só vamos Mais longo do que nunca Agora aqui Oh, droga Tá Agora vai liberar um monte de papelzinho Não é papel, parece papel, tá Esses aqui são só cachecóis Entendeu? Entendeu, ok Que rápido, né Tem um negócio brilhando ali Era só alucinação Ali Dá pra alongar o cachecol daí Será que tem conquista? Alongue seu cachecol até o máximo Seria interessante Oh, bosta Como é que eu... Ih, tem um negócio... Pera, o que? O que que é isso? O que que é isso, mano? O que que é isso, mano? O que que é isso, mano? Que bizarro Negócio secreto, né? Aparentemente Deu, boa Eo, boa Tá, tem mais um cachecolzão Pra quê? No caso Qual a mitologia por trás disso aqui? São só cachecóis? Nossa, mas meu cachecol já cresceu bastante, né? Comparado ao que era antes Ah, ponte que faltava Nem vi que tinha uma ponte que faltava Mas... Beleza Percebi, joão Da hora Muito, muito bonitinho esse jogo E legal, né? Gostoso de jogar Largo 1 1 2 Ok. O que é isso, mano? Esse jogo me dá um pouco de medo, assim. Ah tá, é uma... versão maior dele. A mãe dele. A mãe dele. Tá bom. Nossa, mano, na moral, que jogo bonito, mano. Meu Deus do céu. Vou ter uma coisa. O deserto ficou diferente, hein? Ah, já tá mais perto. Será que eu vou explorar isso aqui, mano? Meu Deus, que incrível. O deserto é meio rosado esse aqui, né? Esse sal na areia, de certo? Sei lá. Não sei. Só um chute, no caso, né? Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Estou a vontade. O que é isso, mano? Um dragão de cachecol? Meu deus, que coisa linda, mano. Tem mais coisa aqui, ó. O que é isso? Tem uns dois dragões de cachecol agora. Cada vez melhor, eu diria, hein? Cadê o outro? Tá vindo atrás. Cadê? 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 Boa. Boa. Vamos alongar mais o cachecol aqui, ó. Top demais, mano. Agora mais pedacinhos de cachecol. Mais um dragãozinho na real, né? Vem atrás de mim, vem. Ou não Vem aqui Tá bom, vou pra aí então Os barulhinhos que eles fazem, mano Ah, tem coisa pra lá Por que eles estão querendo ir pra lá Que isso O que foi aquilo lá O que foi isso Calma aí, que? Mano, o que foi aquilo? WTF É um fóssil, mano Meu Deus do céu São muitos Vamos pra cá, gente Ô, louco Que isso? Pera Pera, que? Pai? Que isso? Tem outro? Emultiplayer isso aqui? O que? O que? Que bizarro Mas incrível WTF, mano? Nossa Agora eu Não ironicamente Fiquei muito surpreso Vamos Vamos E aí, meu cachecol ficou bigger. Vamos, vem. Boa. Já conseguiste? Vamos, amiguinho. Boa. Você vai vir ou não? Que incrível, mano. Na moral, as coisas ali na frente, ó. Cadê ele? Tá lá atrás ainda. O que é isso? Credo? Não quero mais. Nossa, credo, mano. WTF? WTF? Tô aqui, tô aqui, amigo. Tô aqui. Aqui do seu lado. Olá. Ah, isso pode rilar, não rilar, né? Mas rilar o cachecol dele, no caso. Que incrível. Tá. Ô, louco. Tô libertando os bichinhos. Talvez não libertando, mas vocês entenderam. Tá. Oi. Ai, que incrível, mano Na moral Tem que admitir que isso foi muito louco, hein Negócio branco é pra onde está o meu amiguinho, né, eu acho Negócio branco é pra onde está o meu amiguinho Ok, libertei todo mundo, olha só quem criou Não necessariamente todo mundo, não é mesmo Bastante gente Tá bom, né Beleza Da hora, né Beleza Mais uma criaturinha aqui E ó Mais um negócio lá Ih, rapaz Será que isso é outro jogador? É possível, né, que a animação dos outros jogadores seja Seja assim, né Tipo, a animação deles Nascendo Dê Dê Tchau Tchau Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Ele é feito para destruir ou absorver esses panos, certo? Entendi. Estranho, hein? Estranho, hein? Estranho, não é? Eu vou morrer. Não. Espera, o meu cachecol diminuiu, né? Droga. Aqui temos mais um. Que merda, mano. What the fuck, cara? Que bizarro. Nossa, eu tô muito desconfortável com isso aqui agora. E aí. Aí, um pano extra, agora eu posso voar um pouco. Nossa senhora... Não! 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 Ha! Agora a gente tem uma barreira muito louca aqui, hein? Que incrível, mano. Na moral, muito bom até agora, hein? É muito legal, hein? Tchau, tchau, tchau. Vamos ao passo a passo. Você está aqui no bairro do Finaler. Você está aqui no bairro do Finaler. Nossa, minha cadeira, mano Nossa, minha cadeira, mano Nossa senhora, mano Que bizarro, né Tem que chegar até lá em cima, então Beleza 叔父 Amém. O que é isso? Estou ganhando poderes. Isso aqui é água? Não é água, né? É uma névoa dos poderes. E aí... Eu vou... aumentar o nível. É isso? Eu vou ter que usar as águas vivas. The water. Águas. The water, águas. Faz sentido. Águas. Piso. Oh, meu Deus. Ali, agora. Da hora. Mano, isso tá não ironicamente muito bom. Tchau. Cacete, mano. Uma experiência incrível esse jogo, hein. Honestamente, superou todas as minhas expectativas. Só falta, sei lá, ele virar um shooter no final, assim, daí. Só, tipo, ele virar um shooter que arruinaria, assim. Ih, oh, não. Acho que posso, né. Se não puder, é culpa do jogo. Espero que a NET, eles não, eles vão reiniciar a minha internet. Enquanto eu tô em live, né. Nossa, mano. Que horrível, hein. Calma aí. Boa. Mais um desenhinho. Tocar uma musiquinha aqui. Tocar uma musiquinha aqui. Tocar uma musiquinha aqui, né. Tocar uma musiquinha aqui. Pera, a impressão minha é que essa figura tá aumentando de tamanho. Era menor, né? Essa é a jornada toda até agora. Agora tem uma parte do vento, depois já é a montanha. Isso aí que ele morre? Tá nevando? Incrível, eu diria. Que lindo, né? Então, estamos na neve. Olha só, tá bem mais perto agora, hein? A montanha. Hum, tem cachecol do mal lá. Ai, não, são cachecol sendo mortos mesmo. Nossa senhora, o vento, né? Te mostrou, olhei quieto. Não! Droga. Tem que ficar atrás desses pilarzinhos, né? Provavelmente. Vamos comandar esse super vento aí, né? Comandar esse super vento lá. Vamos lá, vem aqui. Oh, vem aqui. Vamos lá, vem aqui. Não vou ouvir. Tchau, vem aqui. Vamos lá. Vamos lá. Não vai dar tempo nem ferrando, talvez dê, deu, nossa senhora. Posso adentrar esse lugar? Poder eu posso, né? Que enorme, né? O mapa, tipo, não que o mapa seja exatamente grande, mas pelo que você tem que fazer, que é só andar em uma linha reta basicamente, é muito amplo, né? Com certeza tem muito detalhe que eu perdi. Mas bem, é o jeito que eu joguei, né? Então, faz parte, eu acho. O que é, mano, é? Ah tá, é a lua, né? Parece que fosse uma bola de neve voadora. Mano, cada screenshot desse jogo é um monstro gigante, é um pôster, tá ligado? Nossa senhora, mano, é muito bonito, na moral. Tchau. 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 E aí Ô louco Foi me dado o poder Tá, navios voadores Ah, entendi aqui Ô, na moral, olha isso Por que que acabou meu cachecol? Ah, porque ele congela E eu não posso usar ele? Sério isso? Ai, nem de cachecol Não tem cachecol Ah, pera Eu podia descongelar Aquele cachecol gigante ali, né Eu sou burro pra cacete mesmo Uou 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 Nossa senhora, mano Mano, na moral Isso aqui é um ótimo Tirando bonequinho Até botando bonequinho mesmo É um ótimo plano de fundo Pra área de trabalho, tá ligado? É muito claro, né Mas É muito claro, né Credo, mano. A gente consegue, a gente consegue. É só tomar cuidado. Parece uma baleia, né? O som que esse bicho faz. A gente consegue. A gente consegue. Os caras idolatravam a montanha. Acho que eles nasceram da montanha, né? Porque... Pelo que parece, esses bichos, né? Eles saem da montanha. Eu acho. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Credo, mano. Esses barulhos. Droga. Meu cachecol, mano. Nossa Senhora. Matou meu cachecol. Tardinho do meu cachecol, tá mó pequenininho. Nossa. Coitado, mano. Tardinho do meu cachecol. E requiere, meu cachecol. Claro que eu estou a fazer. Training. Am efforts. Molinos. Alta. itu. Nossa, que pulinho pequenininho que eu tô dando. Nossa, que pena, mano. Ah, tô triste. Nossa, que pena. Muito bom, hein? Vou deixar pra elogiar esse jogo mais no final. Acho que já deve estar se aproximando. Tchau. 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 Vamos Nossa senhora Eu vou morrer Eu não quero Nossa, se ele morrer no final Se ele morrer no final Eu vou ficar muito triste Nem deu nome pra ele Ele não precisa de nome Nomes são concepções humanas Vamos pausar aqui no meio Melhor não Meu Deus do céu Sobe Por favor Tá caindo raio lá, mano A funcionalidade online Acho que Morreu, né Mas foi muito legal Encontrar nosso amiguinho lá Tá ficando mó cansado agora Tá ficando mó cansado agora Tá ficando mais lento Eu não quero Vai vir um bicho gigante Daquele dinossauro voador Não quero mais Eu não quero tomar susto, tá Não Por favor, não Continua em frente Não 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 Agora Agora Não 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 É muito longo, meu Deus do Céu. Fiquei branco. Eu tô com... Meu Deus, ok? Tô voando. Sai daqui, Otaku. O que é isso? É um mundo tranquilo aqui em cima. Posso voar? Ok. 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 Vamos lá, só mais um pouquinho A gente consegue, a gente consegue Eu já fui buffado pelos deuses aqui A gente consegue, a gente consegue Que bonito né, nossa senhora, eu não posso mais falar sobre o que eu tô achando do jogo Tinha me esquecido disso Então Oh não Oh Alguém me salva, por favor Ah tá, posso regenerar a minha coisa aqui, é verdade A gente consegue, a gente consegue Olha aí Que lindo mano, meu Deus Ai eu não consigo, eu não consigo, é impossível Impossível não alojar esse jogo Eu não consigo, eu não consigo, é impossível Vamos subir os créditos agora, não vamos? Seria sensacional. 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 Isso aí Ele vai ali E ele vira um míssil Que sensacional Mano Que sensacional Um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida Sem sombra de dúvida Nossa senhora Mano Os gráficos são muito bons Para um jogo remasterizado O estilo artístico É um dos melhores que eu já vi na história dos videogames A jogabilidade é muito gostosinha A história obviamente é o pontinho mais fraco Mas também interessante É um dos melhores que eu já vi na história dos jogos A história dos melhores que eu já vi na história dos jogos Amém. 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 Deserto rosa. Outro ali, ó, é um monte deles de outros desses pessoal de pano, no caso, né. Sim. Cacete. 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 Summers. E só. Ok. Da hora. O jogo, obviamente, tá mais lento, né? Tipo, não tem tanta gente jogando. Que legal, mano. Nossa, que legal. A internet caiu ali no meio, então também deve ter sido um agregador, né? Dá pra ter uma nova jornada. E se eu apertar nova jornada... Mais um. Isso aí. Enfim. Que sensacional, mano. Acho que o valor de replay do jogo não é tão alto, porque... Tem um monte de cena scriptada e tudo mais, né? Mas sensacional. Sensacional. Um dos melhores. Um dos melhores que eu já joguei no PS4, hein? Nossa senhora. Sinto que a duração é tudo certo. Eles sabiam exatamente o que eles queriam fazer com esse aqui, né? Incrível. 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 Incrível.